Olá, sou o professor Vinícius, faço parte da campanha nacional pelo direito à educação no Comitê do Estado Tocantins. Estou aqui para dizer que a gente defende o Fundeb para Valer, que tem a capacidade de financiar uma escola pública, de gestão pública e que possa fazer cumprir o Plano Nacional de Educação. Então, a gente está em defesa, pedimos aos senadores do Estado para que possam votar favorável ao Fundeb, com o CAC, que represente a ansiedade do povo brasileiro pela escola pública de qualidade socialmente referenciada.